Por que será? Por que será, rapaz, que a minha filha não arruma casamento? Meu filho não arruma emprego, ele é bacana, ele é bom, ele tem nota boa. Quietinho que o senhor precisa de vir. Olha, vai ver que é por isso. Não sabe nem falar o que ele sabe fazer. Meio bobão lá no canto. Sempre com o lenço lá, limpando, porque assim... É por isso. Então não adianta ficar procurando as causas, não. Precisa dar esse passo. E o passo é esse. Por causa da tua palavra. Por causa da tua palavra. Lançarei as redes. Por causa da tua palavra. Hoje, que bom se você pudesse dizer para Jesus. Por causa da tua palavra. Eu vou consertar essa rede. E ela está precisando. A maior prova disso é que... Olha bem bolada aí, ó. A gente olha e fica, meu Deus. Quanta gente traumatizada, ó. Quanta gente precisando de cura, hein? Ó, um timão, hein? Que bom. E que bom que essa gente que precisa de cura começar de nós. Bom, eu já disse que precisa mesmo. Está aqui. Aonde essa palavra está sendo semeada. Aonde Deus está semeando essa palavra. Então, acolha a palavra semeada no seu coração. Acolha. Por causa da tua palavra. A força da palavra de Deus. Para ir lá. Talvez o seu trauma seja relacionado a um vício. Você não consegue se libertar desse vício.